Voltamos a apresentar Vem Pra Pista Vem Pra Pista Canal DJ O som que você vê Já estamos de volta É rapidinho hein Estamos aqui com o nosso convidado da noite DJ Rogerinho Como é que tá Rogerinho? Tudo certo, graças a Deus Obrigado mais uma vez pelo convite Imagina, eu que agradeço a sua presença aqui Toda vez que eu vou falar DJ Rogerinho Aí vem o nome lá, antigo Não, não pode falar mais Tô no projeto novo agora Vamos falar desse projeto novo que agora você é residente E como que tá sendo Essa sua experiência Na overnight Na verdade é tudo muito novo ainda Vem mais pra cá pra ficar na luz assim, bonitinho Na verdade tá tudo muito novo Porque eu comecei sexta passada E tô ainda me adaptando A cabine, as coisas da casa Que não é um negócio difícil pra você né Que você é um cara experiente Mas ela é uma nave né Ela é uma nave Saiu uma nave torrada Obrigado pela oportunidade Eu fui um... Eu tive num sábado Eu saí mais cedo de um evento Eu dei uma passada lá também Ele falou que você deu um pulinho lá Fui dar um pulinho pra ver como é que tava a vibe Curti um som diferente Tava toda rapaziada lá dançando Aquela coisa toda Vamos falar o endereço pra quem quer curtir lá A overnight Rua Gomes de Carvalho 799 Vila Olímpia Legal, maiores informações 3582-3637 Ou então pelo e-mail Contato Arroba Overnightclub.com.br E ó Eu tô acompanhando Tanto o Instagram E o Face Da página lá da overnight E tá acontecendo muito Muitas festas né Tem bastante festas Sábado Tá bem legal Tem o over family de domingo né É voltado aos pais Levar as crianças Uma festa pra família mesmo Legal Sei que tem as crianças lá Vou levar meu moleque lá Ele vai quebrar tudo Vai ver aquele monte de botão lá Meu moleque Tem um robô lá Legal E é isso aí então Vários temas A cada final de semana Sempre uma atração bacana Exato E os residentes Você DJ Torrado e Rogerinho E Rogerinho Então tá certo Vamos tocar um pouco de música aí Pra você de repente Se identificar aí ó O que que tá acontecendo Na overnight Aquela coisa toda Só que a overnight Tá sendo agora Que não vem pra pista Com o Rogerinho aqui Quebrando tudo Vamos lá Galera Primeiro eu queria Também E esqueceram Deuzinho Agradecer a galera Do chat aí Meu Obrigado aí Todo mundo aí Sintonizado Ligadinho No programa Vem pra pista Todas as terças-feiras A partir das 21 horas Tá bom Aumenta o som DJ Rogerinho Da overnight Pra você Everybody Need somebody Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Can't you why I'm thinking I'm leaving, but I know I tried Are you gonna leave me now? Can't you be a little man? Can't you why I'm thinking I'm leaving, but I know I tried Are you gonna leave me now? Can't you be a little man? Can't you remember and humanize That was the way we'd energize Hide in the sand and visualize like it's 75 again We are the people that rule the world Fostering in every boy and girl Are you rejoicing in the world? Take me now We can drive Can't you why I'm thinking I'm leaving, but I know I tried Are you gonna leave me now? Can't you be a little man? Can't you why I'm thinking I'm leaving, but I know I tried Are you gonna leave me now? Can't you be a little man? Can't you be a little man? I know everything about you Know everything about me Eu sei tudo sobre você Eu sei tudo sobre mim Eu sei tudo sobre nós Eu sei tudo sobre você Eu sei que você vai me deixar Mas eu sei que eu vou tentar Are you gonna leave me now? Can't you be the leaving now? I can't do a while When I think you're gonna leave me But I know I'll try Are you gonna leave me now? Can't you be the leaving now? I can't do a while When I think you're gonna leave me When I think you're gonna leave me now Can't you be the leaving now? I can't do a while When I think you're gonna leave me But I'm gonna leave me now Música A carpet stain with my red wine I've been staring at the fire I keep on looking at the time I'm waiting on you I can hear the howling wind Yes, the sound is getting higher As the night is closing in I'm waiting on you Speak like eyes Wicked smile at you Flash as you are to die Into my life Into my life Into my life Into my life Won't you come in and sit right down You let me pour this garlic snare Why is it when you come around I'm waiting on you We drink until we get too tired Even though you try to dance for me I still can't light up your fire So I'm waiting on you Time to time I feel so blind And there's still so much more Into my life Into my life Into my life Into my life You call me on the telephone You say that I am always busy So why am I here all alone I'm waiting on you I pick you up in my white car And I can fall ever so easily And why you keep me hanging on I'm waiting on you And still Those big black eyes The wicked smile at you Flash as you are to die So This you're my life 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 Se inscreva. 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 10 horas. Se inscreva. 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 jun constantly. Se inscreva. Se inscreva. Quando… 적ampa.